Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 11 de 2 de 2022 eu quero falar sobre a NR18. No dia de ontem fez um ano da aplicação dessa NR que obviamente virou gestão. Dentro das condicionantes de uma normalidade da mudança de texto dentro desse conceito da NR e tantas outras que houve mudança, inclusive a NR1, que são as disposições gerais, essas normas elas veio para somar e para diminuir as burocracias que antigamente nós tínhamos dentro das nossas distribuições de atividades de trabalho e de acompanhamento das nossas atividades operacionais. Então essa norma, a NR18, ela tem como objetivo estabelecer diretrizes de ordem administrativa, planejamento e de organização, ou seja, fazer gestão. Ela vai deixar de ser aplicativa, ela vai virar gestão. que visa a implementação de medidas e de controle, é claro, do sistema preventivo de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção. E obras à parte que é o caso, que é o meu caso, que eu trabalho com redistribuição aérea. em área de NR10, é claro, que eu aplico o tempo todo a NR10 e trabalho com pergurosidade. Então a NR18, conforme eu falei, ela deixará de ser uma aplicação. Ela deixou de ser uma aplicação. Ela passará a ser uma norma de gestão. Nós precisamos mudar alguns conceitos, quebrar paradigma diante desse pensamento. Nós, técnicos em segurança de trabalho, engenheiros de segurança de trabalho, precisamos, de forma contínua, mudar a nossa visão e passar a ter uma visão sistêmica do processo. Essa visão sistêmica, ela deixa de trabalhar de forma individual para trabalhar na condição coletiva. Nós precisamos trabalhar com aquele conceito de que nós fazemos parte de uma engrenagem e que essa engrenagem também faz parte de nós. Não tem como trabalhar separadamente fora dessa engrenagem. Até mesmo porque, para essa engrenagem funcionar, nós profissionais da área precisamos estar ligados a toda a estrutura operacional, seja ela administrativa, seja ela na construção, seja ela na produção, seja ela no planejamento. Em todos os sentidos, claramente, os procedimentos a serem adotados é para resguardar a todos os envolvidos dentro do processo, a todos os trabalhadores. Consequentemente, o novo texto da NR18, como também enfatiza as outras NRs que houve mudança, aumenta aí as responsabilidades dos profissionais legalmente habilitados. Legalmente habilitados, porque esses profissionais precisam, de fato, mostrar a condição de que ele está dentro de uma responsabilidade cumprindo ali com a legalidade. O foco da mudança, ou das mudanças dessas NRs, é no planejamento das atividades, no uso de projetos que visam a proteção coletiva. Conforme eu falei, a gente sairá de um momento pontual e a gente irá trabalhar na situação sistêmica, uma visão maior, aonde envolve a proteção coletiva, aonde nós faremos gestão coletiva, conforme as etapas dos procedimentos operacionais da obra, ou da construção, ou da operação. O profissional legalmente habilitado é o trabalhador, que é aquele profissional legalmente, previamente qualificado para a sua atividade, com registro no conselho de classe profissional competente. O trabalhador capacitado, que é diferente do habilitado, é aquele que recebe a capacitação, que é aquele que eu vou lá, como habilitado, dou treinamento para que ele seja capacitado. E ele vai trabalhar na situação sistêmica, que é aquele que recebe a capacitação coletiva. E aí